A manipulação de massa é um fenômeno fascinante e complexo que permeia a nossa sociedade. Pense nas redes sociais. Elas não apenas conectam pessoas, mas também moldam opiniões e comportamentos. Através de técnicas de persuasão, grupos ou indivíduos podem influenciar a percepção pública, criando narrativas que muitas vezes distorcem a realidade. Um exemplo claro é a propaganda política, onde mensagens são cuidadosamente elaboradas para evocar emoções e mobilizar eleitores. Além disso, a psicologia social nos ensina que a conformidade e a obediência são poderosas ferramentas de manipulação. Quando a maioria pensa de uma certa forma, muitos se sentem pressionados a seguir o fluxo. Portanto, entender esses mecanismos é crucial para desenvolver um pensamento crítico e resistir à manipulação. Afinal, a informação é uma arma poderosa e saber usá-la pode fazer toda a diferença.